Olá, está começando A Gente Discute, o seu programa de debates e entrevistas aqui da TV CUT. Hoje o tema é reforma política, um tema de fundamental importância para o Brasil e para o futuro desse país, o futuro da nossa gente. E nós para debater esse tema temos dois convidados muito especiais. Aqui à minha direita o professor Ladislau Dolbor, que é formado em Ciências Econômicas e Economia Política e é professor titular da PUC de São Paulo, além de autor de diversos livros. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Ao meu lado também o presidente nacional da CUT, Arthur Henrique, que mais uma vez nos prestigia e principalmente para um tema de tão grande importância, na qual a CUT tem se envolvido de maneira considerável nos últimos tempos, felizmente. E eu vou começar perguntando para o professor. Professor Ladislau, o sistema político que nós vivemos hoje no Brasil é um modelo superado? Olha, nós vivemos hoje em uma sociedade complexa. Antigamente você tinha uma imensa população rural dispersa, você tinha as capitais, enfim, o poder político muito centralizado. Hoje esse sistema mudou. Nós somos uma sociedade, tem cidades importantes, enfim, em todo o tecido geográfico do país. Então, essa centralização do poder está se tornando um problema. Nós precisamos ter sistemas muito mais ágeis de governo, além das ideologias. É agilidade, é flexibilidade, digamos, uma modernidade administrativa. Nisso nós temos alguns eixos evidentes. Nós temos aqui um financiamento corporativo das campanhas. As grandes empresas, na prática, se apropriam dos políticos. Depois dizem que os políticos são corruptos. Mas, na realidade, já foram comprados através do financiamento das campanhas. A gente vê isso de maneira prática na recente votação sobre o Código Florestal, praticamente pedindo a liberação generalizada do desmatamento no país. É um crime, digamos, contrário a toda a evolução moderna. Mas está ali a bancada dos ruralistas, está aí o núcleo de interesses muito fortes, do sistema mundial de grãos e de matadoros, está a Cargill, enfim, os grandes grupos do gênero. Isso desequilibra radicalmente a política. Então, a gente termina tendo um congresso onde você tem a bancada dos ruralistas, você tem a bancada dos bancos, a bancada da mídia, a bancada das grandes empreiteiras. E a gente fica à procura da bancada do cidadão. Quer dizer, o sistema de representação tem que representar, ao fim e ao cabo, cidadãos, o que é o interesse do país e não interesses privatizados. Senão, desequilibra todo o processo. Esse talvez é o eixo central, mas há outros grandes eixos de desequilíbrio. Nós temos 8% de representação feminina no nosso sistema político, e isso é uma coisa pré-histórica, nós temos que nos atualizar. Nós temos sistemas de nível metropolitano, por exemplo, São Paulo, se a gente pega M e Boi Mirim, são 600 mil habitantes. É um gigante. Você não tem um representante da educação, um representante da saúde, você não tem um cinema. Tudo dependendo da centralizada na mão do prefeito. Então, eu acho que há o eixo de representação efetiva da cidadania e não das corporações, através do financiamento público das campanhas. E outro, que é o sistema participativo muito mais moderno e ágil, digamos, democratizar simplesmente a gestão. Artur, a CUT tem participado cada vez mais ativamente desse debate nos últimos tempos? Sem dúvida, fizemos já nas últimas duas semanas um grande seminário sobre a reforma política, colocando, na verdade, o principal objetivo nosso no debate da reforma política é, sem sombra de dúvida, a busca pelo fortalecimento da democracia, fortalecimento da participação social, da ampliação da participação social, o fortalecimento dos partidos políticos enquanto estruturas partidárias com uma concepção partidária, uma prática partidária, do ponto de vista daquela concepção de cada partido, e, principalmente, na nossa opinião, o fortalecimento do sistema proporcional, que hoje no Brasil não é proporcional. Então, eu diria que, primeiro, sem dúvida alguma, nós temos um sistema político ultrapassado que a CUT, no seu rol de propostas que vem discutindo, apontou para a atuação à frente desse debate em duas grandes frentes de atuação. A primeira é, sem dúvida alguma, a mudança do sistema eleitoral. Acho que o professor já falou algumas coisas em relação às mudanças que ocorreram historicamente e a necessidade da gente ter uma mudança no sistema eleitoral, principalmente fortalecendo o que nós chamamos do voto proporcional, ou seja, cada cidadão é um voto e isso deveria estar expresso dentro do Congresso Nacional e não está. Você tem uma desproporção existente entre estados e habitantes, e número de habitantes nos estados que não é compatível. Segundo, o próprio debate do financiamento público de campanha. Nós precisamos impedir o abuso do poder econômico que hoje se instalou no Brasil e se colocou no Brasil de forma absolutamente a não permitir, daqui a pouco, um dirigente sindical ou um dirigente do movimento social ou um cidadão comum que queira se candidatar e que tenha ideias e propostas vindas de um partido político para se candidatar, não tem condições de fazê-lo porque só serão eleitos aqueles que tiverem muito dinheiro ou aqueles que forem financiados ou por grandes empresas ou por grandes proprietários de terra ou por grandes bancos. Então, essa questão do financiamento público de campanha para nós é um assunto absolutamente importante de ser colocado no Brasil como uma das principais mudanças do sistema eleitoral. Não vai acabar com a influência do poder econômico, mas com certeza vai trazer uma diminuição dessa influência tendo somente financiamento público de campanha, porque uma coisa tem que ser colocada no lugar da outra, não dá para você manter financiamento privado e aumentar para financiamento público. O financiamento tem que ser exclusivamente público de campanha, na nossa opinião. Isso leva a outras coisas, voto em lista, fortalecimento dos partidos, democratização dos partidos para escolher a lista, possibilidade do eleitor votar não só naquela lista que o partido disse, apresentou, mas também poder modificar a lista apresentada pelo partido. Tem mecanismos e experiências internacionais que vão dando métodos diferentes para você fortalecer a democracia, a participação. Para nós, da CUI, também tem que rediscutir o Senado. Hoje não dá para você ter um Senado do jeito que está colocado. O mandato é de oito anos, quer dizer, você tem um projeto que saiu do Senado, aprovado no Senado e não aprovado na Câmara, tem uma discussão que agora vai para a Câmara, e o projeto do Senado, por exemplo, é assim, acaba com a reeleição e mandato de cinco anos, mas não mexe absolutamente nada no mandato de oito anos dos senadores, não fala nada sobre a questão dos suplentes de senadores hoje eleitos, absolutamente, são indicados suplentes de senadores, normalmente quem os financia nas campanhas dos senadores, e a população não decide, não elege ou não participa desse processo. E pior, o Senado hoje acabou sendo um papel revisor da Câmara, então você passa por uma série de processos de disputa dentro da Câmara Federal, depois as mesmas coisas que você está discutindo na Câmara, tem que discutir no Senado exatamente do mesmo jeito. Aquilo que era para ser o papel do Senado, já que tem três de cada Estado, ser aquele papel de olhar a questão da República, da Federação Brasileira, os interesses dos Estados, acabou se transformando, na verdade, numa segunda Câmara, num segundo espaço de votação de projetos, e para nós, portanto, tem que rediscutir também a questão do Senado. E a segunda frente é a frente da democratização e da participação popular. Então, é regulamentação do artigo 14, democratização da comunicação, democratização das relações de trabalho, democratização do orçamento público, tem toda uma outra frente importante também, que é a discussão, para você ter uma ideia, hoje no Brasil você precisa de 500 mil assinaturas para fundar um partido político. Mas eu preciso de um milhão e meio de assinaturas para fazer um projeto popular, de iniciativa popular de emenda constitucional. Quer dizer, é um absurdo a regra, a quantidade de obstáculos que se cria para a participação direta da população. Acho que esse é outro tema importante de ser colocado também na discussão da reforma política. Hoje no Brasil nós temos 27 partidos, uma infinidade e 22 têm representação na Câmara. A saúde política de um sistema necessita de uma quantidade tão grande de partidos, na opinião do senhor? Olha, eu acho que gera confusão. Está ligado a um conjunto de práticas que a pessoa olha o partido, não porque representa um programa, uma visão para o país, e sim porque é um bom trampolim na sua região para ser eleito. Uma vez eleito, ele procura onde é que ele acha um nicho melhor e começa a negociar, digamos, o seu voto. Isso passa por uma racionalização evidente, que é a vinculação ao partido, o partido vinculado ao programa, listas que permitam que a pessoa obedeça, sem fim, o fim dessa migração. Isso aí é bom senso, é moralização, digamos, da vida política partidária. Na minha impressão, é vital a parte principal, que é o financiamento das campanhas. É importante mencionar, porque a propaganda contra dos grandes grupos que não querem essa democratização é que é mais dinheiro público. É bobagem isso. Quando é financiado pelas corporações, eles jogam isso nos preços, sai do nosso bolso igual. Só que depois sai de novo do nosso bolso quando se aprova coisas que não são necessárias, que são de interesse, grandes obras faraônicas, que são de interesse de senadores, ou de deputados e das empreiteiras que estão por trás. Agora, eu acho que tem um elemento central da modernização, que é a geração da transparência. Hoje, com os sistemas informáticos, dá perfeitamente para todas as repartições públicas terem disponíveis as suas contas online. Isso gera transparência. Mesmo hoje, por exemplo, quando você olha de onde vem o financiamento de determinado senador ou determinado deputado e você compara isso com de onde ele vota, é só você olhar quem vota por essa triste decisão de tentar acabar com a proteção das florestas e ver de que banda vem o dinheiro da sua campanha. Então, essas diversas dimensões da transparência hoje é perfeitamente factível. Nós podemos ter sistemas de segmento online de cada deputado, da composição das votações, dos financiamentos, do andamento financeiro dos diversos projetos. Isso é bom senso. junto com a descentralização e com a racionalização do financiamento e das eleições e o ordenamento da participação dos partidos políticos, nós podemos ter um sistema que funcione. Eu queria lembrar que nós tivemos uma reunião com o diretor da Escola Nacional de Administração da França, que tem uma certa excelência. Ela diz, olha, como o Estado no mundo moderno tem participação muito forte, não é questão ideológica, porque todas as áreas sociais, infraestruturas, etc., são naturalmente do Estado, você modernizar o Estado é a melhor maneira de você elevar a produtividade de todo o país. Porque pelo menos um terço de todas as atividades passam por ali. Então, é vital para o país a gente atualizar a sua administração política. Arthur, a gente, financiamento público-campanha é um dos grandes mitos, digamos, mal entendidos pelas pessoas. O outro é o voto em lista fechada, que as pessoas entendem, a maioria das pessoas mal informadas acham que quem vai escolher os nomes são os chefes, os donos dos partidos, e não elas. Como é que a CUT vê isso? Ela é uma defensora do voto em lista? Primeiro, acho que isso tem muito a ver com essa discussão do financiamento que a gente está falando. Financiamento e voto em lista são duas coisas absolutamente muito parecidas quando se olha para a tentativa de enganar a população, dizendo o seguinte, olha, financiamento público, estão querendo colocar a mão no seu bolso, como uma recente campanha na televisão começou a aparecer, no sentido de que você vai pagar mais para que eles possam financiar as campanhas deles, como se não fosse um partido que estivesse fazendo isso na televisão, e segundo, vai tirar o dinheiro da saúde, da educação e não sei o quê. Então, como disse o professor, primeiro, hoje já existe, você está pagando o financiamento das campanhas. E está pagando da pior forma, porque ela não tem transparência, ela é feita pelo Caixa 2, ela é feita pela articulação política e pelos acordos políticos que são feitos de uma grande empresa ou de um grande empresário ou de um grande setor econômico com vários partidos. Então, você pega mesmo aquilo que é, digamos, transparente, aquilo que é legal, um grande banco, ele faz o quê? Ele dá um milhão de reais para um partido ou para um candidato e dá dois milhões de reais para o outro. Dá 500 mil para um, dá 300 mil para o outro. E financia dentro do partido determinados candidatos que lhes interessam. Ou seja, você já tem hoje uma lista, só que a lista quem faz é o poder econômico. A lista quem está fazendo hoje é o banco. Quem está fazendo a lista hoje é a empreiteira. Quem está fazendo a lista hoje que senta lá os grandes donos do capital no Brasil e decide, bom, desse partido aqui nós vamos apoiar quem? Nós vamos apoiar este, 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 que é um sujeito mais maleável, que é um sujeito mais, né, talvez uma pessoa que a gente possa conversar e tal. Ou seja, a lista está sendo escolhida por eles. Quem está escolhendo a lista dos candidatos são as grandes empreiteiras, as grandes corporações ou o grande capital. O que nós estamos propondo ou o que nós estamos defendendo é que é preciso ter financiamento público, exclusivamente público de campanha. Então, é tudo, tem que ser transparente, de onde vem o dinheiro, quanto é que cada partido vai receber, quanto cada candidato dentro do partido vai receber e isso tem que estar exposto claramente para a população. Segundo, a lista é elaborada pelo partido, mas com regras democráticas dentro do partido para a execução da lista. E terceiro, nós estamos defendendo que a população e o próprio eleitor possa alterar a sequência da lista proposta pelo partido. Isso já existe. Então, você pode ter, por exemplo, uma parte da lista pelo voto direto, proporcional, de acordo com as vagas, e uma parte da lista é o próprio eleitor que vota no candidato daquele partido que ele quer. Então, um sujeito, usando aqui o exemplo que todo mundo vai entender, o Lula não precisa ser colocado, por exemplo, para ser candidato a senador numa chapa como o primeiro da lista ou deputado federal. Ele pode ser o último. Com certeza, os filiados daquele partido podem recolocá-lo em primeiro. Se o partido decidir, não, você vai ser o último da lista, os eleitores daquele partido ou os próprios eleitores podem dizer, não, eu quero votar nesse partido e nesta pessoa e colocá-lo de novo como uma prioridade da lista. Diminuindo, portanto, essa tentativa de que alguns temem e pode acontecer em alguns partidos que é de controle do partido e controle da lista. O que não dá é para a gente não ter no Brasil uma alteração e tem que se alertar a população, os trabalhadores para esse tipo de discurso muito fácil e que dificilmente você consegue ir contra. Então, por exemplo, quando se fala de estão querendo tirar o seu poder de votar no indivíduo, no candidato, porque no Brasil é culturalmente muito forte as pessoas falam não, eu não voto em partido, eu voto em candidato, eu voto em pessoa, independente do partido onde ela esteja. Nós temos visto isso culturalmente na eleição. O sujeito vota no candidato, vota na Dilma para presidente da república e vota num senador ou num deputado da direita, de um partido de oposição, ou seja, você joga para dentro do Congresso Nacional uma quantidade de pessoas que absolutamente não tem nada a ver com aquela candidatura. Então, é preciso, por isso que quando a gente fala do fortalecimento dos partidos políticos, é porque você começa a ter uma cultura, uma mudança cultural no Brasil de mostrar a importância da concepção e da prática e das ideias que aquele partido defende. Não tem problema nenhum o partido defender ideias como defende o DEM, que são ideias absolutamente que eu não concordo com nenhuma delas, a luta contra a discriminação racial, a questão da terra e agora do debate dos recursos florestais. Agora, é um partido que claramente defende as suas posições de direita, defende as suas posições inclusive xenófobas e até posições absolutamente preconceituosas, como no caso das cotas, como no caso de algumas outras questões que apareceram nos últimos anos. Agora, tem espaço para esse tipo de partido e para pessoas que acreditam nessas ideias. Agora, também tem que ter espaço para aqueles que defendem democracia, ampliação da participação social, defendem democratização do Estado brasileiro, para isso é fundamental fortalecer os partidos políticos. Mas eu diria, o grande cuidado que nós temos que tomar hoje é de mostrar para a população que enquanto alguns fazem o discurso de que estão querendo tirar dinheiro da saúde para colocar o dinheiro na campanha fazendo financiamento público, o que está acontecendo na prática é que já estão tirando dinheiro da saúde para os interesses daqueles setores privados que estão financiando as campanhas. Então, quando um grande banco ou uma grande empreiteira financia um determinado candidato a um determinado partido, ele não está preocupado com a questão da saúde, da educação e tudo mais, está preocupado em como é que ele resolve os problemas daquele setor econômico, seja da agricultura, seja do comércio, do serviço ou da indústria. Portanto, a população hoje já está pagando um preço, seja nos produtos, seja na hora que se toma essa decisão e segundo, essa questão da lista. Quer dizer, se fala muito, quem é que vai decidir pela lista? Bom, nós estamos querendo tirar hoje a forma como essa lista é decidida. Hoje, eu não tenho a menor dúvida que quem está decidindo a lista são as grandes empreiteiras, os grandes interesses econômicos que sentam provavelmente numa sala confortável do 15º andar num prédio da Avenida Paulista, tomando um isque e decidindo de quais partidos eles vão financiar a campanha e quais as pessoas dentro daqueles partidos. Aí, evidente que é a população que vota, mas quem aparece mais na televisão, quem tem mais santinho, quem tem mais propaganda na TV, quem tem mais... Então, acho que essas questões são colocadas para nós como elementos importantes para convencer e, principalmente, a CUT e os nossos sindicatos têm que levar esse debate para as bases. Porque a grande questão é que essa é uma discussão que fica só entre nós, ou é entre quem defende a reforma política e são muito poucos os que defendem a reforma política. Tem um monte de gente falando aí, distritão, proposta de dividir o país em vários distritos e você votar naquele... Você não está elegendo um vereador quando você elege um deputado federal. Você não está elegendo um presidente da República. É a mesma coisa que eleger um vereador numa cidade. Já existe um vereador justamente que deveria ser aquele que representa os interesses do seu município, do seu bairro, dentro daquela cidade. Estão querendo transformar agora a tentativa, na verdade, é de uma parte, por exemplo, de um determinado estado ou de um bairro de uma determinada grande cidade vai eleger, com certeza, alguém nesse esquema distrital, ao contrário de um dirigente sindical, de um dirigente partidário, de um professor, de alguém do movimento social que queira se candidatar e não vai poder se candidatar num regime distrital porque, dependendo de onde ele mora, ele é muito pouco conhecido naquele distrito, naquele bairro, mas ele é conhecido pela sua militância social, pela sua militância política em outro aspecto. Por isso que nós somos contra essa ideia de distritão, de dividir por distrito, porque é favorecer quem realmente quer favorecer o voto individual e não o voto no partido, o voto de fortalecimento da democracia. Eu tenho a impressão nesse debate que a maioria das pessoas que eu converso, pessoas comuns, na rua, no trabalho, na minha casa, de que é um desconhecimento dessas formas. Na verdade, praticamente todas as pessoas concordam que o atual sistema está muito ruim. Ou seja, nós não estamos vendo os seus representantes trabalhando direito ou, às vezes, nem estão vendo seus representantes porque eles não se elegem. o senhor acredita que é necessário, é uma mobilização popular, é uma consulta popular ou isso vem de, é necessário uma nova constituinte para decidir esse tipo de reforma no Brasil? Eu acho que tem um esforço imenso de esclarecimento que é necessário. É importante lembrar o seguinte, cada vez que a gente fala em interesses de grandes negócios, eles são apresentados como interesses dos pobres. não se quer financiamento público das campanhas é para evitar que tirem dinheiro do teu bolso. Toda a propaganda da bancada ruralista relativamente a essa tentativa de dar um libero geral para desmatamento é em nome do pequeno produtor. Quando alguém está muito preocupado na TV por ter um interesse, você, pessoa simples, você como nós, enfim, essas coisas, feche o bolso porque a coisa está precária. Se prepare. Se prepare. Basicamente, quando você vai para o financiamento público das campanhas, permite você diferenciar diversos níveis, vereador, deputado, coisa do gênero, e você coloca teto. Não é preciso gastar dois milhões porque nesse sistema é quem bota mais dinheiro para eleger os seus. Então, sai muito mais caro para todo mundo porque empresário ou do setor público acaba pesando o nosso bolso igual. Então, isso permite reduzir, digamos, os custos dos processos e, sobretudo, permite equilibrar. A segunda faixa é que nós não estamos mais num sistema onde pode sobreviver uma política só através da representação. Nós temos que ter uma sociedade participativa. Sem isso, a política não funciona porque acaba sendo apropriada lá em cima por grupos de interesse. A população se vê cada vez mais distanciada e desanimada com isso, desmoraliza a política. o resultado, desmoralizar a política, o pessoal de cima adora, porque aí eles estão à vontade mesmo no processo. Então, este sistema, digamos, de a gente, ao mesmo tempo, mudar a forma de financiamento e organizar a participação da sociedade civil é vital. Nós temos hoje uma sociedade civil que é forte no Brasil. veja a batalha da SOS Mata Atlântica para reduzir a destruição da Mata Atlântica, veja todos os movimentos sociais tentando proteger a Amazônia, é só olhar de que lado. Bom, uma sociedade moderna exige hoje a participação dessas organizações da sociedade civil. A meu ver, a gente generalizar essa reapropriação da política pela população que se trata disso, passa justamente por a gente fazer desde os formuladores da discussão mais teórica, os sindicatos, o movimento da sociedade civil, os diversos sistemas de poderes locais, a gente generalizar esses mesmos grupos que estão interessados na democratização, eles generalizarem a discussão. Nós temos toda essa rede de movimentos sociais que podem e devem participar desse processo, nós temos todas as novas mídias alternativas que estão penetrando com muita força e com sistemas inteligentes, não é mais um grupo de mídia que diz vocês têm que pensar isso ou aquilo, certo? Inclusive, são interativos, você recebe as newsletters, você responde, você vê o que as outras pessoas acham, então não é mais empurrar a goela abaixo. Então nós temos essa visão da gradual democratização da mídia, a articulação com os diversos movimentos sociais, os sindicatos, coisas do gênero, isso em um bate político, porque, digamos, o Brasil se governar em torno dos seus interesses é vital, senão a gente vai fazer o quê? Mais um ciclo agroexportador que nem fizemos com a cana, que nem... É justamente nesse sentido que a CUT está investindo. Se não tiver mobilização e não tiver pressão, não muda, não vai ter reforma política como não vai ter reforma tributária. Se você não tiver mobilização social, não tiver pressão, por que constituinte exclusiva era uma coisa que a gente estava defendendo até um determinado momento? Porque, se depender dos atuais deputados e senadores, você não muda o Senado. Se depender dos atuais deputados e senadores, você não muda o Congresso Nacional. Isso é igual à reforma sindical. Por que a gente tem tanta dificuldade de acabar com o imposto sindical? O que faz a reforma política, liberdade e autonomia sindical dos trabalhadores decidirem sobre a Convenção 87, sobre a questão do fim do imposto, da contribuição da assistência, da contribuição da negociação coletiva, a garantia de uma lei de práticas antissindicais. Agora, os atuais dirigentes sindicais ou parte dos atuais dirigentes sindicais não quer mudar nada na estrutura sindical oficial, porque, evidentemente, ela é boa para quem está hoje na estrutura sindical oficial. se você não tiver mobilização e pressão, não tem nem reforma tributária, nem reforma política e nem reforma sindical. Por isso, a mobilização é fundamental e por isso que eu disse que levar esse debate para as portas das empresas, dos locais de trabalho, nos jornais dos sindicatos, nas assembleias com os trabalhadores, porque isso tem a ver com a vida deles. Às vezes, o pessoal fala, o que eu tenho a ver com reforma política? Tem tudo a ver a sua vida com a reforma política porque eles estão decidindo coisas que interessam a você no seu dia a dia, a cada um dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Quer dizer, esses sistemas estão todos interligados. Na medida que um avançar, vai puxar os outros também nesse avanço. Sem dúvida. É o mesmo processo político de transformação, mas é uma pré-modernização que a gente está. Estamos começando a reconstruir, tirar. Nós temos, veja que coisa importante, em todo esse processo do governo Lula, basicamente, tem um quarto mundo nesse Brasil que são cerca de 60 milhões de pessoas que eu lembro que quando se discutia no Conselho da Comunidade Solidária com a Ruth Cardoso e coisas de gente, não se conseguia atingir essa gente porque essa gente não tinha endereço postal, conta bancária, CPF, frequentemente carteira de identidade. Era um mundo que não existia. Quer dizer, só esse trabalho que se fez durante os últimos anos de puxar essa gente para dentro da cidadania e agora transformar num processo participativo moderno da política, eu acho que faz parte do mesmo esforço para um país mais civilizado. Perfeito. Eu tenho certeza que nós poderíamos conversar aqui por mais duas horas com um tema tão amplo e tão estimulante, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença do professor Ladislau Dobor, muito obrigado, é sempre um prazer ouvir todo esse saber repartido com os trabalhadores. E agradecer aqui ao Arthur Henrique, presidente da nossa central, que mais uma vez prestigia o nosso programa. Espero que vocês multipliquem esse debate, conversem mais, levem para os seus locais de trabalho e até o próximo programa. E até o próximo programa.